Você é uma pessoa que busca mais qualidade de vida e bem-estar? Então chega mais porque você tá no lugar certo. Eu sou a jornalista Humberta Carvalho e você tá ouvindo a segunda temporada do Videocast Falando Nisso, uma produção original do Sesc Goiás, que é um oferecimento do Sistema Fê Comércio. O Falando Nisso tá no ar há mais de um ano e a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, a gente se reúne aqui e conversa sobre educação, saúde, lazer, assistência e cultura. Os nossos convidados trazem sempre muitas informações, orientações e ideias pra te ajudar a ter uma vida mais leve e com mais bem-estar. Bacana, né? Então pra começar, siga o nosso Videocast e deixe a sua avaliação. Se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreva em nosso canal e deixe a sua opinião nos comentários. Seja muito bem-vindo ao Falando Nisso. Aumenta aí o volume, porque a gente tá no ar. É, meu povo, chegamos oficialmente ao último episódio de 2023. Quanta coisa a gente já viveu até aqui, né? É, por isso que é com muita gratidão e alegria no coração que estamos aqui hoje pra um episódio muito especial. Neste último episódio de 2023, você vai conhecer uma história linda pra terminar muito bem o seu ano com um sentimento de esperança renovado pra entrar em 2024, acreditando que o mundo pode ser um lugar melhor e que nós, seres humanos, também podemos ser melhores todos os dias. Se você quer compartilhar esse sentimento com mais pessoas, já envia esse episódio aí nos seus grupos, pros seus amigos, pra sua família. Aproveita também pra curtir o nosso podcast e avaliar, tá bom? Então, sem mais delongas, neste último episódio do ano, você vai conhecer a história dos irmãos Mateus e Marcela. O ano era 2020, auge da pandemia, quando o Mateus foi diagnosticado com leucemia. Foram oito meses de muita luta, de tratamento, isolamento e muitos cuidados médicos. Até que a Marcela, que era 100% compatível com ele, fez a doação da sua medula óssea e salvou a vida do irmão. É, e hoje o Mateus tem uma nova data de aniversário e eles comemoram, gente, comemoram muito. E pra gente conhecer a fundo essa história, eu recebo eles aqui em nosso estúdio. Mateus, Mateus que é arquiteto, a Marcela que é jornalista, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Vocês riram aí, porque vocês comemoram muito mesmo? Com certeza, semana passada teve comemoração. O que vocês fizeram? O jantar, fizemos o jantar de agradecimento, reunimos a família, fizemos fotos, como sempre, né? É a segunda data de aniversário dele. Falo que cada um é grato. Isso, agora já até os pequenos já começam a falar porque que eles agradecem. E reunimos todo mundo porque é sempre motivo, né? Nunca, nunca, acho que todo agradecimento sempre será pouco diante da graça que nós vivemos. E antes de vocês começarem a contar, né? Os pormenores de toda essa aventura que vocês passaram, que vocês viveram e superaram. Eu quero trazer alguns dados importantes aqui, ó. Pra quem tá nos ouvindo. O transplante de medula óssea pode beneficiar pessoas com cerca de 80 doenças diferentes. O procedimento consiste na substituição de uma medula óssea doente por células normais de uma medula óssea, ou seja, células-tronco, com o objetivo de reconstruir uma medula saudável. O registro nacional de doadores voluntários de medula óssea no Brasil, que é o Redome, vinculado ao Ministério da Saúde, é o terceiro maior registro do mundo. São mais de 5 milhões de brasileiros cadastrados. Informações importantes, né? Pra quem tá aí nos ouvindo, entenda um pouquinho do que que a gente tá falando. E aí eu queria começar sabendo de você, Matheus, como foi que tudo começou? Como foram os primeiros sintomas? Quando que você descobriu que tinha leucemia? Sim, sim. Foi, igual você tinha dito, foi em 2019, 2020. No início, né, em final de março, início de abril. Então eu comecei, eu tava seguindo a vida, na época eu tava iniciando a pandemia, eu tava terminando a faculdade. E aí eu comecei a sentir dores nos ossos, dores nos ossos muito forte, febre, muito enjoo todos os dias, assim. E era uma dor insuportável que eu não conseguia ficar parado. E muita fraqueza também. E aí até então, ou eu pensava que eu estava com dengue, ou no início da pandemia, né, podia até ser um covid, mas ninguém sabia o que era o covid na época, tanto assim. E aí eu fiquei por uma semana, mais ou menos assim, porque, lógico, ninguém imagina que vai ser uma leucemia, então. E eu fiquei ali cuidando em casa mesmo, e tendo pico de febre, e às vezes calafrio, e eu ficava mais assim. E aí um dia, quando eu fiquei um pouquinho melhor, isso foi de uma hora pra outra. Eu dormi, e no outro dia eu já acordei ruim, e depois de uma semana, quando eu senti um pouco melhor, meu pai me levou no hospital, né? Na verdade, você só foi pro hospital, de tanto que a minha mãe sentiu. É, foi. Porque até então você pensou, vai passar, né? É, vai passar, é dengue, então fica em casa, assim, se cuida, toma... Hidrata. É, e aí eu fui pro hospital, era no pronto-socorro, meu pai me deixou lá, e toma todos aqueles cuidados, e ali eu comecei a fazer uma série de exames, né? E eu fiz o exame de sangue, e eu também fiz uma tomografia. E aí na tomografia, surgiu que tava ali com o vidro fosco também, e aí eles estavam com medo de ser já covid. E aí juntou também com o exame de sangue. No exame de sangue, lógico, eles constataram já a leucemia, foi quando eles me chamaram pra dar a notícia. É, e aí, quando eles foram ver, eu também tava com uma bactéria no pulmão, junto com a leucemia. Então, a partir dali, eles não deixaram nem voltar pra casa, então eu não tive aquela, aquela fase de você ir descobrindo aos poucos, o médico chama, vai fazer exame, foi tudo de muito, muito rápido, de uma vez, né? E ali o médico me chamou e já deu uma notícia, assim, e já foi um soco na cara, né? Você tava com quem? Sozinho? Sozinho, sozinho. E aí eu lembro que o médico perguntou quantos anos eu tinha, na época eu tinha 24. E aí ele foi e falou, olha, você é muito novo, você tá com leucemia e você precisa ser internado agora. E aí eu saí do consultório. E você vai sair dessa, né? É, ele falou, isso. E aí eu já saí do consultório, assim, eu agradeci ele, você vê como que é a reação, né? Eu agradeci ele, saí, fui pra fora do hospital e sentei na calçada e fiquei lá. E aí, eu, hoje eu fico rindo um pouco disso, porque eu mandei a mensagem no grupo da minha família. Gente, alguém vem me buscar porque eu tô com leucemia. Então, do mesmo... Hoje, né? Eu não tive, do mesmo jeito que o médico me deu, eu também já mandei, assim. E aí eu lembro que eu voltei pro consultório, abri a porta e falei, você pode repetir pra mim? E aí ele falou, é, você tá com leucemia. Aí eu fiquei lá, tipo, digerindo aquilo e aí eles queriam me internar ali mesmo. Mas aí, mal eu sabia na hora, mas minha família já tava começando a pegar exames, mandar pra outros médicos, confirmar e tal. E até me transferir pra um outro hospital especializado. E assim foi eu entrar num novo universo, assim. Um novo mundo. E você, Marcela, como que você ficou sabendo dessa notícia? Como que foi pra você? Uma bomba, na verdade. Porque eu tinha ganhado o bebê tinha 15 dias. Aí minha mãe comigo. Simplesmente chegou uma mensagem no grupo da família. Eu estava dormindo à tarde. E tinha tido uma noite física com o bebê. A minha mãe viu a notícia. Tentou não gritar pra não me assustar. Mas não resolveu. Saí correndo. Achei que ela tivesse levado um choque, porque ela tava na cozinha. E aí ela tentou não me contar. Mas aí eu já vim no grupo. A minha irmã já saiu da casa dela todo mundo desorientado. Meu pai tava próximo no supermercado. Enquanto... Porque no hospital cheio, muita gente com covid. Então não podia ficar aguardando ninguém. Já voltou todo mundo correndo pro hospital. E aí aquela desconfiança. Será que esse médico tá certo? Será que não tá? Eu já fui pro computador ver qual que era a especialidade do médico. Eu falava, não, gente. Esse cara tá errado. Deixa eu pesquisar a vida. Ele era um oftalmologista. Ele foi palquear o médico. Como assim? E aí a minha irmã já entrou. Já pediram os exames. E aí começaram as transferências. Porque o hospital... Nós fomos pra um hospital que tinha um atendimento de urgência. Tinha muita gente com covid chegando na emergência. E se o Matheus com indicativo de leucemia. Tudo que ele não podia pegar era um covid. Sim. E aí transferiram pra um outro hospital. Enquanto isso, a gente entrou em contato com outros médicos. Que pessoas da família conheciam. Minha prima também era médica. E aí foi direcionando. Foi direcionando pra gente. Porque ninguém acreditava no diagnóstico. Né? Um exame de sangue. Já vinha com esse diagnóstico? E até então minha ficha também não tinha caído. Mesmo recebendo a notícia. E aí a minha prima conseguiu falar com alguns especialistas mesmos. E aí eles viram os exames. Falaram, não, é mesmo. E a gente já tá esperando ele dentro do Hemolabor. Graças a Deus era um domingo. Restava apenas uma vaga no Hemolabor. E aí nós conseguimos direcionar ele até lá. Porque aí já seria um tratamento mais assertivo, né? Mas ainda tinha a possibilidade do covid junto. Porque naquela época o exame de covid demorava no mínimo 48 horas. E o pulmão tava... É, e apareceu uma alteração no pulmão. Então ele foi para o Hemolabor, porém para uma área isolada. E Matheus, quando você recebeu esse diagnóstico, e você e sua família também, vocês entendiam o que que era a leucemia? Vocês pediram uma explicação? Vocês foram ler como que foi essa busca? Até pra quem está nos ouvindo também entender o que que é a leucemia. Não, pra mim, eu falo, eu tive... Como era uma pandemia, né? Então, assim, a única coisa que a gente via de notícias era a pandemia do covid. E por estar muito isolado no quarto, a partir do momento que eu já entrei no hospital, já me colocaram ali no quarto, eu lembro que eles já queriam verificar a temperatura, a pressão e tal. E eu tava muito nervoso, muito chorando pra caramba. Até que eu pedi um tempo pra eles e eles me deixaram num quarto lá, por duas horas ali, digerindo. Aí esse foi o tempo que eu fui cair na ficha aos poucos. Mas... Você foi pro Google? Eu fui pro Google. Eu fui pro Google. Doutor Google. Eu fui pesquisar. E aí quanto mais você pesquisa... E aí a psicóloga, na época, durante todo o tratamento, ela falava, Matheus, cuidado com o que você pesquisa. Mas eu falava, gente, é impossível, porque eu não posso receber visita. Eu não conheço ninguém que já passou por isso, né? Então, assim... E os médicos chegam como médicos, né? Assim, eles falam o que tem que falar. Eu lembro que minha médica, ela até... Ela falava sempre, Matheus, você vai fazer alguma pergunta pra mim e eu vou te responder algumas coisas que você não quer ouvir. Porque é o processo. E aí eu falava, cara, não tem como. Eu preciso saber do que tá acontecendo comigo. Porque realmente, você fica meio perdido ali naquela época. Mas aí eu fui conhecendo a medida, vivendo um dia de cada vez. E à medida que o tempo passava, eu aprendia ali como lidar com a situação. E se você fosse explicar aqui pro nosso público o que é a leucemia, como que você explicaria? Bom, a grosso modo... Claro. A leucemia é uma deficiência que pode acontecer na medula, né? Que é a produção de sangue, né? Aumentando as células imaturas ainda, né? Que são as células de defesa do corpo. Então, elas aumentam de forma espotencial. E aí, a gente tem dois tipos de leucemia. A aguda e a crônica. Eu tive a leucemia mileóide agruda. Mas existem vários tipos, né? E a aguda, ela tem... E aí, eu falo que foi ano passado que eu fui... Ainda caí a ficha da gravidade do que era a leucemia mileóide aguda. Porque ela pode gerar sangramentos muito rápidos, né? E eu... Existem pessoas que chegam a falecer antes mesmo de chegar a ter um diagnóstico. Por causa disso. Porque ela gera sangramentos internos. Hemorragia, né? Isso. Isso. E, graças a Deus, eu não tive. Mas poderia ter... E a crônica já é o tipo de leucemia que demora muito pra se desenvolver. E existem pessoas que, mesmo tendo, ainda não saem em exames porque ela é muito demorada, né? Então, o que eu posso falar da leucemia é isso. E como foram... Depois do diagnóstico, você não saiu mais do hospital, então? Não saí. De lá, você foi direto? Quase um mês. Um mês internado. Passei meu aniversário no hospital também. Em 20 de quando. Fiquei ali, é. Como foram os meses subsequentes? Quanto tempo você ficou no hospital? Como foram os exames, o tratamento? Então, eu fiquei no hospital e eu tinha ciclos de quimioterapia. E aí, como a quimioterapia? Normalmente, as pessoas que têm algum tipo de câncer, tomam quimioterapia e voltam pra casa e tal. E eu tinha que ficar internado porque era uma quimioterapia que funcionava de 21 horas rodando no corpo todos os dias. Junto com os soros, né? Então, eu ficava ali internado junto com os remédios pra enjoo. E eram ciclos de quimioterapia por semana. Então, eu tomava o primeiro ciclo numa semana, no outro mês, outro ciclo de uma semana. E assim, ia diminuindo os dias nos próximos meses. E aí, teve a genialidade da doutora em descobrir qual era o tipo de leucemia certo. Então, eu tive que fazer os exames, que é o exame da medula, que foi bastante doloroso. Foi uma experiência, sim. E dois dias eu já sabia qual que era o diagnóstico pra já saber qual era o protocolo da quimioterapia certa a tomar, né? E aí, ali, eu comecei sofrendo ali os enjoos, né? Como qualquer paciente ali que começa a entrar na quimioterapia. Enjoo, sensibilidade de cheiro, queda do cabelo, mudança da cor da pele, né? E tentando lidar com isso tudo dentro da pandemia, né? Eu tive um amigo que ele ficou comigo. Também foi incrível porque os meus pais, até então, eles não podiam ficar pela idade. Um porque minha mãe tava cuidando, ajudando minha irmã com meu sobrinho. Meu pai também tinha que cuidar da loja. E também pela idade deles, né? E tomar todos esses cuidados com a pandemia. Então, um amigo meu, que não existe, que é o Hudson, ele se dispôs a estar ali comigo em todos os momentos. Bacana. E só fazendo um intervalo rápido aqui, pra falar pra você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, que está chovendo aqui onde fica o nosso estúdio em Goiânia. Então, se você ouviu um barulhinho de chuva aí, fica zen com a gente, continua, porque tem muita coisa boa pra rolar aqui ainda. Matheus, teve algum momento que você achou que não ia conseguir vencer essa luta? Nossa, eu acho que todos os dias. Todos os dias. Sendo muito vulnerável mesmo, todos os dias. A psicóloga... Todos os dias ele desesperava. Todos os dias. Desesperava todos nós. Eu desesperava, eu desesperava todo mundo. Eu sou muito... Eu aprendi, eu falo que o tratamento me ajudou a ser muito vulnerável. Eu acho que eu entendi isso muito bem. Porque todos os dias. Era um medo mesmo. Eu não tive essa parte que talvez, assim... Talvez eu tive depois. Mas no início, todo dia era um medo diferente. Um medo. Qualquer febre, qualquer dor que eu sentia. E como que foi o processo até chegar à possibilidade de um transplante? Qual foi a primeira vez que alguém falou assim... Existe a possibilidade de um transplante? Eu falo que essa foi a segunda experiência que eu tive, né? Depois de fazer o primeiro exame de medula. Depois veio esse. Descobri o transplante. Eu acho que isso tinha nem 10 dias que você estava internada já. Não. Que ela já solicitou, né? É, porque foi assim... A ideia era que a doença acabasse no primeiro ciclo de quimioterapia. Então, eu fiz um exame de sangue que também foi para São Paulo. E aí, eles falaram que esse exame... A doença poderia voltar em um ano e meio. E aí, disso já começou a aparecer a possibilidade de fazer um transplante. Quando eu fiz esse primeiro ciclo de quimioterapia, a doença não foi cortada. Ela continuou ainda. Já estava menor no corpo, mas ela continuou. Então, aí veio a certeza de que uma hora eu ia precisar de fazer um transplante. E aí, vem a doutora Marcela. Que foi um anjo. E ela já começou a preparar tudo já. E falou assim para a minha família. Tipo, olha, vamos lá. Vamos fazer um exame. Entre vocês. Até então, mesmo, eu estava ciente que aí eu não falava. Ah, não. Isso é só uma possibilidade. Não vai haver isso. Você não estava com tanta esperança? Não. Eu falei, caramba. Não, ele achou que ia resolver mais rápido. Eu achei que ia ser mais rápido. Toma ali a quimioterapia mais forte. Resolve. Eu ainda estava nessa esperança de não haver transplante. De não precisar de transplante. Pelo medo de não conseguir um doador. E aí, a gente foi fazer esse exame. Lá em Aparecida de Goiânia. E aí, todos nós fizemos. E aí, eu segui, continuei o tratamento. Todos os ciclos de quimioterapia até sair esse resultado. E aí, foi quando eu perguntei para a médica. Que eu falei, doutora. Se eu precisar de um transplante, me doar óssea. E eu não conseguir um doador. O que acontece comigo? E aí, ela falou assim. Ela falou, olha. Eu tenho que te responder como médica. Talvez você não pode gostar da resposta. Mas você segue a sua vida. E torce para a doença não voltar. Aí, eu falei. Cara, no caso, você não torce, né? Assim, você não vive. Você continua em casa. Eu falei, pronto. Não vou viver, né? E aí, veio a psicóloga de novo. E aí, isso é um ponto que eu acho importante falar, assim. Porque a psicóloga veio, foi. Eu comecei a chorar no quarto. E ela falou assim para mim. Matheus, você tem medo de morrer? E eu falei. Cara, eu tenho muito medo de morrer. Aí, ela. Por quê? Aí, eu fui e falei assim. Por quê? Na época, eu estava fazendo faculdade, né? Então, eu falei. Cara, porque eu só estudei. Não fiz mais nada, Davi. Eu só estudei. Eu estou aqui. Eu quero ter uma família. Eu quero poder crescer. Eu quero poder conseguir a vida, né? E aí, isso me gerou uns belos momentos de reflexão ali com ela. De tratamento ali com ela. Mas, nesse mesmo dia, o resultado ia sair. E aí, eles pediram mais sete dias de tempo. Para aumentar ainda mais a ansiedade. Uma pandemia, né? Pediram mais sete dias. Depois de sete dias, eu estava em casa. E aí, já de alta. E aí, eu lembro que eu estava no quarto. E meu pai me chamou para conversar. E ele falou. Filho, a gente precisa conversar. Eu falei. Ah, deu ruim de novo. Você viu tanto que eu não era esperançoso, né? Eu falo que foi um tapa de Deus na minha cara, assim mesmo. Em questão de fé. Mesmo eu já tendo muita fé. Mas, mesmo assim, ainda humanamente falando. A gente sempre fica inconstante. E aí, eu saí no portão lá de casa. E estavam minhas duas irmãs. Com várias placas para fazer a surpresa para mim. E revelar que deu certo o transplante. E, Marcela. Como que foi esse processo? Quando surgiu essa possibilidade de fazer o exame. Para saber quem era compatível. Quem era ou não compatível. Como foi isso para você? De imediato, você já falou. Não, eu vou lá fazer agora. Na verdade, quando veio a leucemia. Não, o Matheus está com leucemia. Falei, meu Deus. Tudo que ninguém precisava agora. Né? Mas, no meu caso. Eu falo que Deus permite a gente passar por algumas coisas. Que a gente acha que a gente não consegue. Eu tinha pavor. De pensar numa doação de medula. Porque eu pensava que aquele ia doer. Eu sou uma pessoa que eu tiro o sangue. Eu fecho o olho. Eu levo meu filho para tirar o sangue. E escondo. Que eu não estou olhando. Para mostrar para ele que eu sou corajosa. Tanto quanto ele. Aí, veio. Não, vai precisar de uma doação. Falei, putz. Agora, lá vai eu. Ter que tirar a medula. Aí, não. Primeiro, é no sangue normal. Aí, ficou todo mundo torcendo para ser a minha irmã. Porque eu estava amamentando. E a gente não sabia muito. Qual que é a forma que o outro médico do transplante. Ia solicitar a doação. E talvez, dependendo de um dos métodos que ele utilizasse. Eu teria que parar de amamentar. E só uma pergunta antes. Quem fez esse exame para saber se era compatível? Nós duas. As duas irmãs. É, junto comigo. E meus pais também. E os pais. Eles fizeram. Não, não. Não, só foi nós duas. Primeiro, eles iam testar nós duas. Que a chance maior da compatibilidade era nossa. Se não desse certo, eles testariam meu pai e minha mãe. Isso. E depois ia para o banco. E se não desse certo, eles iriam para o banco de dados. Aí, eu lembro que eu estava, o quê? 40 dias lá em Aparecida ainda. Terminando ali o... 40 dias pós. O resguardo, vamos dizer assim, né? E colhendo sangue. Mas era uma coleta simples. E aí, todo mundo torcendo para ser a minha irmã. Eu falava, não, gente. Mas vai ser a Thalita. Ele é mais apegada com a Thalita. A Thalita é mais legal do que eu. Porque a Thalita é a do meio, né? Então, eu sou a mais velha, que dá as ordens. E ele é o caçula. E ele é o caçula. E a do meio fica ali no meio mesmo. E foi mais ou menos isso. E eu sou muito prática, né? Então, falou, leucemia, eu já imaginei. Falei, nossa, medula, doação, transplante. Parece que veio assim na minha cabeça. E eu também estava num processo muito delicado. Porque eu sabia que tinha a possibilidade dele não ter um doador. E eu pensava, gente, ele é tão novo. Desculpa, mas é impossível lembrar disso. E aí, já veio na minha cabeça que a minha terapia vai deixar ele estéreo. Desculpa falar também isso. Mas eu estou com um bebê aqui. Eu queria que ele tivesse essa experiência. E aí, eu falava, gente, pergunta o médico se isso vai deixar ele estéreo. Mas estava todo mundo tão doido. Que ninguém perguntava. Era tanta informação ao mesmo tempo. Todo mundo só falava, ai, o fator vida é o que mais importa. Mas eu falava, se tem alguma coisa que a gente possa fazer, vamos atrás. Então, eu não podia estar dentro do hospital. Eu não acompanhei a rotina dele de enjôos, de queda de cabelo e tudo mais. Mas eu ficava em casa fazendo essa parte operacional. Então, peraí, o que eu posso fazer? Eu posso doar minha medula? Tudo bem, vai demorar um pouco para sair. Mas até eu doar minha medula, o que eu posso fazer? Ele precisa de remédios? Ele precisa mudar de hospital? Então, eu cuidava dessa parte. Eu era a parte mais racional do negócio. Mas você teve medo de que ele não sobrevivesse? Total. Nossa. Todo mundo, né? E na verdade, tinha hora que minha mãe estava meio perdida, assim. E aí, eu não sabia. Porque tinha dia que eu falava, tinha dia que a gente falava, não, vamos alertar eles. Não, porque eles estavam no automático. Meu pai e minha mãe, eles ficaram no automático. Sim. Então, teve uma hora que a minha irmã teve que ir para o hospital. Então, a minha mãe precisava cuidar dos meninos. Dos meus sobrinhos. Eu não podia entrar no hospital. Ela não tinha estrutura para ir para o hospital. Ela não ia conseguir ver o processo. Tanto é que o dia que deixaram ela entrar, ela desmaiou. Ela desmaiou. Ela desmaiou dentro do hospital. É, porque foi o dia das mães, né? E a gente tem o costume de, todo dia das mães, dia dos pais, a gente faz o café da manhã para eles. E aí, eu falei que eu queria passar o dia das mães com a minha mãe. Porque eu até então, desde abril, eu não tinha visto meus pais, né? Eu estava morando no hospital. E aí, ela foi e minhas irmãs arrumaram uma cesta de café da manhã. E a gente ficou, eu e ela ali no quarto. Foi bem legal. Até então. Passando ali o dia das mães. Até que ela começou a passar mal quando eu estava tomando banho. E aí, eu chamei a emergência. E no final das contas, ela teve um princípio de AVC. Acredita? Nós tivemos que transferir. E aí, a gente transferiu ela. A cuidadora do paciente. O paciente que virou cuidador. Eu falo assim que eu estava lidando com o processo. Mas cada um da minha família estava lidando com formas totalmente diferentes no seu próprio jeito, sabe? É, com certeza. E aí, quando saiu a notícia, né? Da compatibilidade. A gente falou, não. A gente esperava uma porcentagem. Mas os médicos são muito claros, né? Falou, olha, 100% compatível. A chance é uma para cada 100 mil pessoas. 100 mil. E de irmão é 25%. E aí, nós ficamos ali colhendo e demorou... Colhemos o sangue e ficamos esperando, né? Foi mais ou menos uns 15 dias depois do primeiro teste. E aí, deu 100% a compatibilidade. Aí, falaram, não, você é a Marcela. Eu falei, ai, Deus, agora sou eu e o Senhor que vamos ter que entrar naquele hospital. Porque eu tinha um pavor de imaginar em agulha. Sangue. Doação de sangue. Eu fazia tantas matérias sobre doação de sangue, mas se falasse que eu ia doar o sangue, eu ia falar, opa, vamos passar a oportunidade. Às vezes, tem outra pessoa, né? E aconteceu que aí nós provamos, né? Que aí, não. É a Marcela de novo. Colhemos o sangue de novo. Fomos comprovar para ver. Porque era uma compatibilidade alta. A Thalita também foi compatível com 83%. 83%. Mas, fomos nós dois para a consulta. E aí, nessa primeira consulta, é muito engraçado, porque o médico explica tudo como vai funcionar. E aí, ele fala, olha, pode ser que dê tudo certo e pode ser que a gente tenha que refazer o processo. Então, mesmo eu sendo 100% compatível, não seria a primeira vez certo. E aí, o Matheus fazia muitas perguntas, mesmo dopado, assim, totalmente. Porque ele estava internado, a gente tirava ele da internação, ia para outro especialista, voltava ele para a internação. O Matheus fazendo várias perguntas, né? E aí, o médico explicava que a gente poderia salvar o Matheus do câncer, da leucemia, mas ele poderia desenvolver qualquer outra doença, como, por exemplo, um lúpus. E aí, eu lembro que ele falava assim, eu prefiro tratar você de lúpus do que de leucemia. Então, a gente entendeu que a leucemia ali era o pior estágio de conter. Então, uma doença nos rins, no pulmão, tudo poderia surgir. Mas, era melhor do que uma leucemia. E aí, eu me lembro que no dia lá, né, eu falei, não, agora eu tenho que perguntar. Falei, doutor, e o Matheus vai ficar estéreo? Aí, ele olhou assim para a minha cara, tipo, como assim, não avisaram vocês antes? E eu dopado, assim, sem entender ainda. Aí, foi um processo tão rápido, eles entraram com a quimioterapia, eu entendo o lado deles também, de tentar resolver ali o problema da doença tão rápido. Que não dão a opção, né? Que não deram a opção. Nem avisaram, né? É igual eu falei, eu não tive esse processo de faz um exame, vai no médico, vê, ele vai... É, em dois dias já estava com uma quimioterapia super forte aplicada. E eu falei assim, e aí também me chocou a falta de informação. Porque aí, ele ficou meio sem jeito de falar, né? Ele, ué, pode ser que ele já esteja. Aí, eu desabei na frente do médico, eu acho que ele pensou assim, a mais surtada. E ele dopado, olhava assim para mim, o que você está fazendo? Porque eu falava assim, eu brinco com isso hoje, né? É muito doido isso. Mas eu falava, gente, assim, eu ainda nem tenho uma esposa. Quem dirá ter filhos, né? Eu só quero ter vida aqui. Eu só quero viver, ela quer que eu tenha vida. Ela quer ter sobrinhos. Ela quer que eu tenha sobrinhos. Não? Mas eu sabia que isso, a longo prazo, poderia ser algo que ele ia desejar. E aí, o médico falou assim, ué, aqui em Goiânia, não sei se faz. Talvez em São Paulo. E aquilo não entrava na minha cabeça. E aí, eu saí de lá, né? E eu comecei a ligar para todo mundo que eu conhecia. Gente, tem como, tem como. Aí, liguei para uma pessoa que eu sabia que tinha feito a inseminação, que ligou para o médico dela e falou, vem aqui. E aí, nós conseguimos fazer com que ele colhesse os meus futuros sobrinhos ou futuros sobrinhos. É o que ela fala. Nós conseguimos colher na trave. Porque na próxima quimioterapia, já não seria mais possível. Sim. Eles falam que talvez podem voltar também. É, com 10 anos. Existe a possibilidade de reverter, né? Mas era, naquele momento que eu estava vivendo, não entrava na minha cabeça que ele não pudesse viver isso um dia, se ele quisesse, né? Eu nunca esqueço dessa consulta, né? Com o doutor Frederico. E até hoje. E hoje eu vou lá e acaba que nem uma consulta mais. É uma conversa, porque acaba gerando esse vínculo com o médico. E eu lembro que ele falava assim para mim que ele preferia deixar eu para baixo na primeira consulta. Não, ele levou a gente lá para o buraco, não tinha lógica. E ele listou tudo que eu poderia ter para, se desse certo, ficaria mais leve, né? E a comemoração seria maior. Eu lembro que eu estava com muito medo, porque é muito incerto, né? Eu falo que se eu fosse animar toda a minha situação, se eu pudesse criar todo um cenário para isso, era o Matheus numa floresta negra, andando assim, sem saber o que estava acontecendo. E cada hora surgia alguma reação no corpo, estava em casa, uma febrinha vai para o hospital correndo. E você não sabe o que aquilo pode virar, né? Se é uma infecção, que tamanho que é aquela infecção. E aí eu lembro que eu estava com medo e aí um médico virou para mim, depois de algumas consultas, ele falou assim, cara, eu faço isso há tanto tempo, confia em mim. Aí eu dei uma desabada assim e gerou aquele, aquela vínculo de confiança e aí eu fui partir para essa outra etapa do tratamento, que foi o transplante. Falando nisso, em solidariedade, em saúde e bem-estar, que tal aproveitar o seu tempo livre com muita cultura? E cultura você já sabe, né? É no Sesc Goiás. A cultura é um dos nossos pilares. E por isso, todo mês, você e a sua família contam com uma programação especial em nossas unidades. Tem espetáculos teatrais para adultos e crianças, shows variados, além de oficinas culturais e programações específicas. Quer ficar por dentro de tudo isso? Acesse o nosso site sescgo.com.br, clique em Acontece no Sesc e programe-se. E agora vamos ouvir a pergunta do nosso público. Eu sou a Maria Eduarda, sou cantora e eu queria saber qual foi o momento mais desafiador para vocês dois. O transplante. É, eu acho que o transplante. Eu acho que descobrir se eu tinha uma doadora, eu acho que esse é o ponto crucial. Porque depois que você consegue uma doadora, você só segue o processo, o protocolo de quimioterapia. É uma forma diferente, a internação, porque você fica literalmente isolado. Mas, é, tira um peso das costas. Então, eu acho que essa tensão de descobrir, né, se tem um doador, se não tem, junto com esse medo da doença e mais uma vez na pandemia, né. E como que foi esse processo, Marcela, de preparação para ser a doadora? Você teve que fazer alguma mudança brusca na sua vida? Na verdade, assim, a gente já estava isolado. Então, meu isolamento continuou, né. Todo mundo estava isolado, mas depois as pessoas foram saindo aos poucos. Eu não, eu fiquei ali desde o momento que eu tive o bebê até novembro, totalmente isolada. Porque eu precisava passar por uma bateria de exames. E quando o médico, ele estava tomando umas quimioterapias mais leves, assim, não sei o termo exato que eles usam, não lembro. Mas era para chegar a hora da gente ir para o transplante para ver se diminuir os casos de Covid, porque a gente estava no ápice da pandemia. E ia ficar sem imunidade, né. Então, assim, o médico, ele estendeu o quanto ele pôde. E eu tinha que ficar à disposição dele. E o transplante acontece dentro do Araújo Jorge. Então, tinha que ter aquela fase que o Araújo Jorge tivesse a vaga para nós dois, a disponibilidade da equipe médica e diminuindo os casos de leucemia, né. De Covid. Ou de Covid. E os exames são exames de rotina. Só que são vários exames. Exames que eu nunca tinha feito. Quantos exames vocês fizeram? Nossa. Eu fazia exames, assim, tomografia e exames de sangue todo mês, né. Era, eu falava, eu brincava que parecia uma peneira, assim, de estão furado. É, o braço dele ficava bastante. No meu caso, eram exames de rotina. Mas, por exemplo, exames de sangue eram todos os tipos que existiam o médico solicitava no exame de sangue. Coração, abdômen total, raio-x, ultrassom, tudo. Eu fiz um check-up para saber como é que eu estava mesmo. E, na verdade, é o medo que a gente cria por falta de informação. Porque o que a gente passa durante o período da doação é porque é um medo que eu tinha da agulha, é um medo que eu tinha de doer. A gente não vê nada. É uma coisa muito simples. Diante do processo que eles passam, é praticamente nada. E eu já me preparei psicologicamente que se aquilo tivesse que dar errado, a gente entraria de novo e a gente entraria quantas vezes fosse necessário. Mas a equipe que, graças a Deus, estava conosco, né? O doutor Frederico sempre muito tranquilo. Então, as coisas foram fluindo. Fora que, assim, só para acrescentar, eu... O transplante, ele deu essa estendida para novembro. Até então, eu poderia fazer o transplante em outubro. Mas porque eu também tive Covid. É, veio o Covid. Veio o Covid aí, né? Nas idas para o hospital. Foi o desesperador ali, porque eu estava tomando sangue, né? Eu ia para o hospital tomar sangue e aí você perguntou quantos exames, mas eu lembro que de bolsa de sangue eu tomei mais de 45 bolsas. E aí vem a importância de ter doadores de sangue também. É. Nesse processo de sangue e de plaquetas. E aí estendeu porque o Covid, ele não saía do corpo. Ele demorou muito para sair de mim. Acho que 20 dias, né? Acho que foi mais ainda, assim, um pouquinho. Os sintomas já tinham passado. E detalhe, ele pegou Covid na ida para o hospital. Isso. E graças a Deus, assim, eu não tive sintomas muito fortes, né? Só o normal, na época, né? Porque, na verdade, tínhamos que tirar o Matheus do Hemolabor e ir para um hospital que tivesse uma UTI e tivesse alguém que, além de cuidar do Covid, cuidasse da leucemia. Qual hospital tinha isso em Goiânia? Não na pandemia, com todos os hospitais lotados. Aí, estava todo mundo esperando um paciente já praticamente morto, né? Porque UTI, Covid, leucemia. Todo mundo falou, ninguém quer pegar essa bomba. Aí, durante um dia longo, meus pais com Covid também, na porta do hospital, dentro do carro, querendo saber para onde que o Matheus... Ninguém chegava para perto do Matheus, eu trancada dentro de casa. Saiu a vaga de UTI para ele em Aparecida, durante a madrugada. E a gente não sabia se a gente teria informação dele, porque ninguém estava dando conta nem de dar a informação básica, ainda mais uma informação detalhada. E aí, o médico, né? Em Aparecida, esperando você, tipo, praticamente... Sim. Vamos entubar o menino de ar. Estava naquela época, né? Eles já estavam, tipo assim, lascou. Eles acharam que você estava muito mal. É. Mas aí, assim, eu acho que foi... Desce o Matheus andando. Eu falo que foi Deus mesmo, porque eu desci da ambulância, tipo assim, deixa eu aqui e pronto. Eu fui para o quarto e dormi, tranquilo. Acordei no outro dia. E ali, eu fiquei isolado e segui. O médico até deu igual. Eu estava sem paladar, sem olfato, mas assim, por precaução. Eu fiquei uma semana internado e ele falou assim, Cara, já passou, assim, do tempo, você está tranquilo, só fica em casa e isolado. Eu fui e fiquei. Mas é isso que fez estender o transplante para, sei lá, em novembro, né? E como que foi a ida para o transplante? Onde que foi? Que dia que foi? É importante você falar que você teve que tirar sangue antes, né? É. O Matheus, nos preparatórios, assim, para o transplante, o Matheus é muito maior que eu, né? Então, o médico olhou e falou assim, só tem ela mesmo, né? Então, eles já me avisaram que eles teriam que tirar uma quantidade maior e, para isso, eu precisei fazer duas coletas de sangue antes. Semanas antes, para congelar, para quando tirar, repor. É, para guardar e repor. Então, assim, para o meu corpo, normalmente você tira o sangue e você fica um tempo sem doar, para o seu corpo reagir. Repor. Em 15 dias, eu tive que tirar duas bolsas. Antes do transplante, eles armazenaram, porque depois eles iam repor. No dia a dia, era uma mistura de alegria com desespero. Por quê? Alegria porque a gente ia ter aquele processo de cura, né? E desespero de a gente ter que enfrentar o hospital do câncer. Porque até então, a gente estava dentro de um hospital menor. Você já foi na entrada do Aralvo Jorge? Já? É, panqueira. Então, você sabe o que você ia ver e o que você não gostaria de ver. E aí, eu lembro que foi, o Matheus foi acompanhado da minha irmã. Os meus pais não podiam entrar mais uma vez. Uma amiga foi comigo. E aí, o Matheus não teria data para sair. E eu já saberia que eu ficaria, ele entrou primeiro, né? Eu ficaria por três dias. E já vi aquele impacto ali na entrada. De todo mundo que tem, que está fazendo, que está passando por quimioterapia. Que perdeu uma parte do corpo, grávida, criança. Todo mundo, né? Então, já vi aquele negócio ali, aquele baque. Só que a gente fica numa área muito isolada. É, é diferente. A gente entra numa salinha que você acha que você está entrando para um consultório. E aí, tem assim, cinco portinhas e um corredor. É aquilo ali e pronto. A gente, tanto nós, né? Quanto os nossos acompanhantes, todo mundo tiver que passar ali pelos exames de covid. E aí, depois de tudo acertado, você entra ali para o quarto. É um quarto pequeno, extremamente gelado. É porque elas querem o protocolo do transplante, né? Do transplante. Então, assim, controle de temperatura, controle de tudo. Sem a janela lacrada ali. Para tomar todos os cuidados, para não ter nenhuma infecção, né? E aí, uma equipe bem restrita que tem acesso a nós. No meu primeiro dia, normal e muito engraçado, né, gente? Eu fui para a Duvá amamentando. Então, eu preparei, assim, me preparei psicologicamente também, que talvez nesse processo eu não amamentaria mais. Só que eu esqueci que eu ia estar com soro. Eu esguinchava leite naquele hospital. E os médicos me falavam assim, não joga fora não, não joga fora não. Isso é ouro. E além de ter que doar sangue, eu tinha que tirar leite. E lidando com essa questão, sei lá, né? De grávida, mãe, pós-parto. Toda essa questão hormonal. Eu falo assim, na mente mesmo. É. Ainda era um momento de puerpério, né? E aí, tiveram que eu não tinha pensado nisso. Levaram minha bomba de leite. Um dia antes, eu ficava tirando leite. Meu pai foi para o hospital buscar leite para o meu filho no primeiro dia, quatro vezes. Então, eu estoquei ele ali de leite. No segundo dia era o transplante. No terceiro dia, eu já saía. E aí, ele ficava. Eu já estava lá uma semana antes, já internado. E é importante falar que, tipo assim, no caso dela, por estar amamentando, o processo foi diferente, digamos, de uma pessoa que... Não está amamentando. Não está amamentando. Porque, normalmente, as pessoas, elas tomam uma medicação para estimular a medula ir para a corrente sanguínea, né? E essa medicação corta a amamentação. Então, no caso dela, teve o tecido cirúrgico mesmo. E aí, teve todo aquele processo de... É, de hipocente cirúrgico. De anestesia e tal, para realmente tirar. E eu acho que tirou um quarto de sangue seu, né? Por isso que teve que repor tanto sangue. E me fala uma coisa. Quando foi que vocês... Que o médico virou para vocês e falou assim, deu certo, funcionou? Então, esse processo é muito engraçado. Porque eu tomo uma quimioterapia que é mais forte do que a primeira que eu tomei, daquela bomba de ataque que eu falei. E aí, você toma essa quimioterapia com a intenção do seu sangue literalmente morrer. A medula vai morrer ali. E aí, os meus níveis de sangue iam diminuindo. Até que chegar... E aí, eles começam a contar os dias. Então, conta tipo D. Eu cheguei ali no D-5. Que são cinco dias de quimioterapia e vai. D-4, D-3. No D-0, é o dia que eu tomo o sangue dela. Então, ela vai para a cirurgia. E aí, tira o sangue dela. Da mesma hora, já vem o sangue dela e coloca num soro para mim. Eu lembro que eu estava vendo filme. Uma bolsa. As pessoas pensam que é cirúrgico. Eu ainda estava dentro do centro cirúrgico. Mas para ele é uma bolsa de sangue. Não é cirúrgico assim. E no meu caso, eu não vi nada. Porque eu tomei anestesia novamente, né? Então, eu tomei anestesia e pronto. E teve algum momento que o médico falou... Então, aí nesse caso, começa o D-0. Aí começa D-1, D-2. Que é essa contagem de volta para o sangue subindo. E aí, todos os dias, eles iam lá e passavam. Seu sangue está 500 de plaquetas. 15, 9 de hemoglobina. Aí eu já tinha saído do hospital. E de tanto ficar nessa rotina de hospital, eu já sabia até as linguagens dos exames. E aí, eles sempre contavam. E aí, eles falam que é o dia da pega da medula. Vai de paciente para paciente. Falar em grosso modo, parece que o sangue fica rodando no seu corpo até ele encontrar o lugar dele. E quando ele encontra o lugar dele, ele começa a produzir. Quando essa produção atinge um certo nível, uma certa quantidade, aí sim deu certo. Isso é de paciente para paciente. Tem pacientes que colocam isso no D-20, no D-15 e assim vai. E por ter tirado da medula dela, digamos assim, da fonte mesmo, poderia demorar mais tempo para mim. Mas, por incrível que pareça, os médicos falaram assim que foi muito antes. Então, a minha pegou no D-13. Foram 13 dias depois da aplicação do sangue. E aí, foi ali que o médico falou, Matheus, deu certo. E eles entram, cantam parabéns. Porque é um nascimento, né? De fato. E aí, é uma nova vida. E aí, no outro dia eu já ganhei alta. E como foi para você, Marcelo, receber a notícia de que deu certo? Nossa! Era um misto. Do tipo, meu Deus, acabou esse pesadelo. Porque a gente sabia que mesmo a compatibilidade sendo alta, poderia não dar certo. Sim. Né? E a gente não sabia, porque imagina, é um corpo estranho no corpo dele. O corpo dele tinha que aceitar. É. Totalmente. E, gente, é tão loucura que, por exemplo, o tipo sanguíneo do Matheus hoje mudou. Isso era o que mesmo? Eu era A positivo. Hoje eu sou A positivo. Que é o meu tipo sanguíneo. É o dela. E nos primeiros meses, o DNA dela, quando eu fiz o exame de DNA, saía XY e XX. Saiu dela também, junto. É muita loucura. É o clone da Marcela agora. É o clone. É, eu brincava com ela. Eu estava, cara, eu sou igual a você. Virou filho agora, né? Sim, eu brinco com ela. Os médicos falavam. Tipo, o médico ia explicar para a gente. Eu fico imaginando, né? O médico lida com isso todos os dias. E ele falava assim, é muita doideira isso. Até para eles entenderem isso. É um processo, né? E aí falava, nossa, para mim é tão nada. Foi tão nada. Era mais medo do que diante do que ele passou. Medo do desconhecido. Medo do desconhecido. Medo da falta de informação. Aquele medo, tipo, vai mexendo a minha medula, vai doer. E não é assim. Tem gente que pensa que pode ficar tretaplégico, né? Enfim. Eu saí do hospital tranquilo. E no outro dia, já normal. Matheus, como que é a sua vida hoje? Cara, normal. E quem que era o Matheus antes, tudo e o Matheus hoje? Meu Deus. Eu acho que... Eu acho que o Matheus de hoje, ele é mais vulnerável com os seus sentimentos. Eu acho que eu consigo expor isso bem, assim, para quem está do meu lado. Eu acho que eu consigo agora ter mais coragem. Não que o medo acabou. É, porque é feito o monitoramento ainda, né? Mas eu acho que... Eu ainda lido com coisas, assim, sabe? Ansiedade e medo da doença. Eu acho que isso nunca vai acabar. Não, sempre vai ter. Mas eu acho que eu consigo lidar agora, tipo assim, não, peraí, isso passou. Agora é uma nova vida. Então eu consigo... Hoje eu tenho... Eu falo que o novo Matheus, ele é uma pessoa que... Ele sabe ser mais vulnerável e ele tem mais coragem para enfrentar a si mesmo. E agora sim, voltei à faculdade. Depois desse tempo. Depois de três anos. Depois de três anos. Fiquei dois anos e meio parado, sem fazer nada. Então começar a fazer as coisas de pouquinho em pouquinho... É muito... Parece... Eu falo que é muito doido. Eu até falei isso na minha terapia. É... É muito engraçado. E talvez quem passou por processo de alguma doença de câncer pode entender um pouco mais isso. Porque eu falo que o processo depois da cura, ele é muito diferente porque você começa a andar sozinho. Porque quando você está doente, você tem uma série de apoios familiares, médicos e tal. E aí, depois que você está curado, você fala... E aí? Tipo... O que eu faço agora? Você meio que se perde assim. E aí você encontra um novo caminho, né? Você começa a progredir e tal. A medula, ela faz com que a minha imunidade seja resetada. Então eu comecei a tomar todas as vacinas. Então eu tenho um novo cartão de vacina. Igual bebê. Igual bebê. Vou ali no... E tomo... Desde recém-nascido, todas. Eu vacinei os meninos e o Matheus. Os filhos e o Matheus. Então você vai... Cada dia é uma coisa diferente, né? Tipo... Eu lembro que o médico, ele liberava aos poucos. Tipo, ó... Agora você pode entrar na piscina. Então essas experiências de comer... Ó, você pode comer agora essa comida. Você pode comer isso. Depois de tanto tempo sem comer. Você pode fazer isso. Pisar no chão descalço. Então isso pra mim, pra quem passa... Talvez pra quem não passa, é tipo... Tá, ok. Mas pra quem passa mesmo, é uma vitória. Cada coisinha é uma vitória. Uma nova vida, né? Isso. E Marcela, aqui a gente... Os convidados que eu recebo aqui... Todo mundo, a gente sempre comenta, assim... Que receber uma doação é muito bom... Quando você precisa receber uma doação. Mas quando você doa alguma coisa... Você... Às vezes a gente acha que a gente tá fazendo bem pro outro... Mas a gente tá fazendo bem pra nós mesmos, né? Com certeza. Quem que é a Marcela antes e depois dessa situação toda? Eu acho que eu sou a mais carajosa da vida. Porque eu enfrentei o meu medo. E quando eu cheguei lá, eu vi que meu medo não era nada... Diante do que essas pessoas... Do que os pacientes que precisam de doação passam. Né? Enquanto uma pessoa que precisa de doação de sangue... Uma pessoa que precisa de uma doação de medula... De qualquer outro órgão... Isso não é nada. E a gente tem que parar pra pensar... Até que ponto a gente tá disposto a enfrentar o nosso medo. Até a pessoa que tava comigo no hospital... Pegou e falou assim... Nossa... Amiga... Você entrou com o soro de um lado... Saiu com o soro do outro... Na sua espinha... Ela estava assustada. Eu olhei pra cara dela... Tipo assim... O que é isso, né? Perto de nada... Perto do que ele passou... Porque eu tinha visto ele antes... Eu sabia como ele estava... E aí depois que nós passamos o procedimento... Ela falou assim... Não, aquele dia eu também tava muito apreensiva... Mas depois que passou tudo... A gente vê que... Tudo que a gente faz é muito pouco. Eu acho que essa floresta que eu falei... Escura... Ela vai começando a clarear, sabe? É... Faz uma nova paisagem assim... É porque você tá no meio do furacão, né? Você não consegue ver nada. No olho do furacão é muito difícil. E aí já me questionaram... Ah, você fala isso porque... Não, gente... Quando você passa a conhecer o processo... Você faz por qualquer outra pessoa. Eu conheço uma pessoa que doou pra um desconhecido. Ela deixou os filhos dela... Parou o trabalho dela... Foi até outra cidade... E doou pra um desconhecido. Então, quando você aceita estar ali no cadastro de doadores... Você também tem que estar sujeito a isso. E o que eu deixo aqui como... Se alguém teve esse medo que eu tive... Ou não tem essa informação... Que hoje nós temos de uma forma mais clara... É que vale muito a pena. E se eu tivesse que fazer isso tudo de novo... Até por um desconhecido... Com certeza eu faria. Qual que é a sua nova data de aniversário, Matheus? Acho que é... 23 de novembro... 23 de novembro... É, 23 de novembro... De 2020. De 2020. Então, hoje eu falo que eu tenho 28 anos... Mas eu também tenho 3 anos, né? Que se fez agora. 3 anos, né? De transplante. Eu imagino que vocês já... Vocês estão sempre comemorando, né? É, você sabe. Mas se você pudesse falar alguma coisa pra Marcela... Em relação a tudo isso... Agora eu vou chorar, né? Essa é a parte que eu choro. É, porque ele só fala... Obrigada, viu? Agora eu quero ouvir. Cara, eu acho que... A Marcela, ela... Ela... Ela se fez... Pra... Ela... Eu sou uma parte dela, né? Agora. Então, ela se colocou no meu lugar ali. Então, eu acho que... Nada mais do que ser grato, sabe? Eu sei que eu posso desapontar ela, assim. Eu acho que... A doença, talvez, dá esse clima. Tipo, agora ela fez isso por mim. Mas, talvez, eu posso desapontar algumas coisas, assim, na vida. Mas, nada vai superar. Nada vai superar, primeiro, a irmandade. Dela ser minha irmã. Dela ser a que cuidou isso de mim. Ai, pra ela. Poxa, é porque eu tô tentando pra não chorar. Ai, pra ela. Mas... Você sabe que eu te amo muito. Te amo mesmo. E eu sou muito grato. Por tudo que você fez, assim. Talvez... Eu passei aquele momento ali difícil, mas... Você também passou os seus momentos difíceis e só Deus sabe disso. Mas, é... Eu acredito muito que o Senhor cuidou da gente. Amém. E Ele continuou cuidando, sabe? Então, eu sou muito, muito grato. Eu acho que não tem nada que eu possa fazer. E que eu posso falar. Ou que eu possa acrescentar na sua vida. Não existe do tamanho da gratidão que foi todo esse processo. Porque eu acho que foi um processo de cura, assim. Não só física, mas da mente, da unidade, da minha família também. Que a gente ficou muito mais unido depois disso tudo. Então, é isso, sabe? Tipo, por toda a minha vida, assim. Eu sempre vou ser grato. Grato. E os meus filhos, que tanto você queria que eu tivesse... Eles vão saber que... Eles existem grato. Eles vão saber disso. Também. Eles vão saber disso. Sabe? Você me garantiu um futuro, sabe? Eu acho que essa que é a loucura do transplante. É você garantir pro outro um futuro. Não ter um stop na vida. Não ter um stop. Mas você ter um play. Porque você dá um pause ali na sua vida. Mas depois você te dá um play, sabe? E você continua a seguir a vida. Então, eu acho que é isso mesmo, sabe? E você, Marcelo? O que você falaria pra ele depois de tudo isso? Graças a Deus. Que talvez você não tenha falado antes. Graças a Deus a gente não vai precisar passar por tudo isso de novo. Eu tenho muita fé. Mas se eu tivesse que fazer tudo de novo, com certeza eu faria. Deu só. Com certeza eu faria. É isso. Ah, que lindo. Gente, que história maravilhosa. Vocês são muito abençoados, né? Eu particularmente amo muito vocês. Amo muito a família de vocês. Vocês têm um carinho muito especial. Vocês sabem, né? Talvez quem tá ouvindo a gente aqui, na hora que a Marcela falou assim, eu tava preocupada com os meus sobrinhos que viriam. Mas não sabe o tanto que essa família gosta de criança e gosta de barulho. De festa. E gosta de família e festa e união. E eu acho que isso é o mais importante. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Nesse último episódio do ano. Eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo aí aprendeu muito sobre uma realidade que talvez até então era desconhecida, né? E é muito importante isso, né? Todo tanto que a gente puder falar, esclarecer para as pessoas é válido. Porque a gente, no meu caso mesmo, eu tinha acesso à informação, mas é muito diferente viver isso na pele. Então, eu acho que é sempre importante sempre falar sobre isso, conscientizar sobre a importância. É, eu acho que o transplante, a doença em si, a pandemia em si, ela mostrou pra gente que a gente é inseguro, né? A gente não tem o controle de nada. E um dia pra noite, poxa, sua vida pode mudar. E igual eu, que tava seguindo a minha vida e ter uma doença, assim. Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, se a gente não sabe o dia de amanhã, porque não agora você ajudar quem pode ser ajudado, sabe? Tantas pessoas aí que precisam, que tão lutando e tal, e não acham alguém da família que tem sete irmãos, dez irmãos e nenhum é compatível. Semana passada ele foi encontrar. É, eu fui no hospital, voltei no hospital que eu fui internado e eu fui pra ver um paciente que era o Lucas, que a gente conheceu pela internet, por saber a história um do outro, e isso eu fico muito grato, porque no hospital, ali ele falava assim pra mim, eu mandei uma mensagem de apoio pra ele, ele falou assim, cara, você me conhece daqui, mas eu já te conheço há muito tempo, porque aqui no hospital eles contam muito a sua história pra mim. E eu acho que esse que é a cereja do bolo de toda essa história, é que a minha história ela ainda continua, sabe? Ajudando outros pacientes no hospital, às vezes pelos enfermeiros que contam, pelos médicos que contam, isso dá esperança. que eu falo que, é o que a Bíblia fala de trazer à memória aquilo que dá esperança pra gente, sabe? E eu acho que isso, toda a história mostra pra gente que a gente é inseguro, mas que tendo fé e confiança no processo as coisas vão seguir. Então por que não ajudar o outro, né? Gente, obrigada pela presença de vocês. Nós te agradecemos. Obrigada por compartilharem tudo isso, por abrir a intimidade de vocês, abrir, né, história, essa história que às vezes é tão particular, mas que, como o próprio Matheus disse, é bom, que perpetue pra que outras pessoas saibam, conheçam e se inspirem. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigadão, eu que agradeço. Espero que mais pessoas através dessa entrevista possam ir se cadastrar e ser um doador de medula, né? E também um doador de sangue sempre que necessário. Quanta emoção, né não? Então, se você também deseja ser um doador de medula óssea, você precisa ter entre 18 e 35 anos e estar em bom estado geral de saúde, tá? Você também precisa realizar o cadastro no Hemocentro mais próximo, onde será feita a coleta de amostra do seu sangue e os seus dados, eles vão ser inseridos no cadastro do Redome, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Eu tenho certeza de que você amou conhecer essa história e eu fico muito feliz de poder ter trazido ela pra você conhecer, pra você compartilhar com as pessoas que você gosta. Porque como eu disse, né? Final de ano e a gente quer entrar em 2024 com um coração cheio de esperança, cheio de bons sentimentos e é isso que eu desejo pra você. Espero que você tenha gostado. Aproveita pra seguir o nosso podcast, avaliar, seguir o nosso canal do YouTube, ativar as notificações e claro, deixa a sua opinião pra gente aí nos comentários, tá bom? A gente se vê em 2024 no nosso próximo episódio. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri